É hora de Melo, 15! Meus amigos, minhas amigas, no próximo domingo teremos a tarefa fundamental de escolhermos o próximo prefeito da cidade. Quero pedir o teu apoio para a candidatura do Melo, que foi meu vice-prefeito, um homem que conhece a cidade, um homem sério, um homem íntegro, que certamente fará toda a diferença a partir de 2021. Peço teu apoio e um grande abraço. É com muita humildade, responsabilidade e orgulho que eu recebo o apoio de José Fortunati, nesta reta final rumo ao segundo turno. Eu quero reforçar com você, eleitor do Fortunati, o meu compromisso de ser o prefeito de todos os bairros e de todas as pessoas. O meu muito obrigado a todos que nos acompanharam nesta caminhada. Agora, mais unidos do que nunca, vamos redobrar a confiança de que juntos podemos fazer uma cidade muito melhor. Chegou a hora de uma Porto Alegre mais moderna e com mais liberdade para crescer. Eu acredito numa cidade melhor. Confia, Porto Alegre. O negócio é o seguinte, quem votava no 14, agora vota no 15. Fortunati apoia Melo rumo ao segundo turno. Quem ia de 14, agora vai de 15. Melo é 15. Porto Alegre é 15. E agora, Fortunati também é 15. É Melo no segundo turno com o apoio de Fortunati. Tamo junto, Porto Alegristas. Tamo junto. Melo é 15. Música